E hoje tá tão coloridinha, gente, nem poderia chamar ela de Vandinha. Tá coloridinha, feliz. Tudo bem, Jennifer? Boa tarde. Ultimamente, minha filha, estou radiante, né? Verdade, verdade. Porque já que o sol não sai... Você brilha. Eu brilho. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, ouvintes. Quem precisa de sol quando tem o seu brilho, né, Jennifer? Assim, gente, a autoestima minha é controlada, sabe? Porém, ultimamente, eu tô de parabéns. Muito bom. Eu mereço palmas. Tocantinhos inteiros, amiga. Tocantinhos inteiros. Alô, galera do Tocantins. Ó, beijo. Porque chegaram hoje. Palmas chegou hoje. Olha. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, ouvintes. Já falei esse boa tarde. Estou repetindo pra vocês terem certeza que é uma boa tarde. Quarta-feira, já é o meio da semana. É o dia que vocês sabem que eu adoro. Já que ele não é nem o início da semana, nem o fim da semana. E chove. É o meio da semana. E chove. Por que chora, chuva? Por quê? Estamos no ar com a nossa pergunta do dia. Que eu não prometo... Eu nunca prometo nada e entrego tudo. Você compre. Eu não prometo nada e entrego tudo, não é mesmo? Eu gosto disso. Gente, que não promete, mas compre. Tá maravilhoso. Eu nunca prometo, mas eu compro. Tem gente que falar muito. E não é o que fala. Não mesmo. Não, não é, gente. Mas é porque a gente precisa vender nosso peixe, né? Sabe a bolinha? Abaixa ela. Pega o dedinho e se toque. Mais ou menos isso. Mas vamos para a nossa pergunta do dia de hoje. E hoje eu quero saber o seguinte. Se você fosse traído, você realmente gostaria de saber? Ou o que os olhos não veem, o coração não sente? Vai dar encrenha? Vai. Vai dar treta, claro. A galera gosta disso. Vocês nunca gostam de coisas calmas. Quando a gente fala de amor, de harmonia, de não sei o quê. Vocês não gostam. De placar de jogo, né? Vocês gostam da treta. Verdade. Então, participem com a gente. E aí, você do outro lado. Se você fosse traído, você realmente gostaria de saber? Ou é aquela máxima que os olhos não veem, o coração não sente? Então não, prefiro não saber, né? O corno sempre é o chão. Ela já começou, vocês sentiram, né? E cuidado com o que vocês vão responder. Porque ela tem boa memória. Ela vai lembrar de pergunta do dia de 1984. De quando vocês falaram. Não tem problema, meu filho. Teu nome dá ex. O passado é passado. Ô, Jennifer. Só lembrando que tem sacola reutilizável personalizada, lindona. Tem boné 99,5. Tem espelho de bolsa, tem adesivo da rádio. Tem você participando. Tenho você participando, eu quero saber... Não, mas seja sincero. Deus tá vendo, você mentindo aí pra mim. Falando assim... Não, Jennifer, eu super gostaria de saber. E no fim, você fala assim... Nossa, eu acho que minha mãe já tá me traindo. Mas, ó, não me conta não, fulana. 322-19950 é o nosso telefone. Tem também o WhatsApp pra você mandar sua mensagem de texto. Ou ainda o seu áudio. Bruna, conta aí. 985-98-9950 Então... Apitou, começou. E aquela coisa, né? Gostaria de saber, gostaria de saber. A pessoa vai lá e fala assim, ó... Tá sabendo? Aconteceu isso e isso. Aí você fala, não é verdade. É intriga, é inveja. Estão querendo estragar o nosso relacionamento. Inveja. Você não quer ver a minha felicidade. Ô, meu Deus. Me apaixonei. Eduardo Costa... Não, eu não faço mais isso. É o nome da música, amiga. Ah, desculpa. Eu pensei que você tava falando de mim. Tá emocionada? Tem gente que é. 4h20. Daqui a pouquinho tem pediu. Tocou. Uhul. Tarde pra você. Pergunta do dia de hoje. Já tem várias participações. E hoje nós queremos saber o quê, Jennifer? É o seguinte. Se você estivesse sendo traído, você gostaria realmente de ficar sabendo? Ou é aquela máxima? O que os olhos não veem, o coração não sente? A Geomária respondeu. A pergunta do dia de hoje, sim. Eu gostaria de saber, sim, se estivesse sendo traída. Até porque pra dar um basta na situação e resolver essa questão, né? Porque é isso. É uma falta de respeito. Hoje em dia tá muito difícil você ver um relacionamento com essas características, né? Respeito, lealdade, fidelidade, né? Companheirismo. Mas eu acredito que ainda exista. A Vanessa, eu ia gostar de saber, sim, se eu fosse traída. Mas para terminar o relacionamento, não para continuar com a pessoa. Porque se eu souber que ele está me traindo, eu não ia continuar com ele. É claro, né? Então eu terminaria na mesma hora. Traição é coisa séria. Tony? Se eu fosse traído, eu gostaria de saber. Porque essa história de que os olhos não veem o coração no centro, já era. Tem que saber. Aqui o Santos do Mundo tá uma chuvinha daquele. Eita! Comeu uma pomoinha, comeu uma feijoadazinha. Um sentimento chamado eita. A Cali tá, eu ia querer saber. Melhor saber antes do que ser corna na calada. Mas eu acho que a pessoa sente que tem alguma coisa errada. Mesmo se ela não souber da boca da pessoa que tá aprontando ou de alguém que viu alguma coisa. Eu acho que tem um negócio chamado energia e essa não mente. Acho que você sente que tem alguma coisa que tá diferente. Pois é, mas tem gente que sente e fala, prefiro não saber. É verdade, infelizmente, né? E a Idelma? Eu sou mais aquela que os olhos não veem o coração, não sente. Já o Juliano falou assim, eu prefiro não saber de nada. Eu, hein? Nossa, gente. E a Margarete? Mas essa pergunta de vocês é muito complexa. Não é? Uma, eu não quero saber e o que os olhos não veem, o coração não sente. Não existe crime perfeito. Sempre existe rastro. E você não precisa ir atrás, não. Que a verdade chega em você. E traição é traição. Opção. Traição é traição. Um dia ela é descoberta. Você pode estar em casa, quietinha, fazendo seus afazeres domésticos, mas que a verdade chega em você. Já a Janaína falou assim, eu gostaria de saber com certeza. E aí, Jennifer, mais participações? Claudiana, eu gostaria de saber, infelizmente, já fui traída e confiança não volta depois da traição. Seja ela com atitudes, palavras e ação. Mas gosto de saber sim. Já a Mônica, o corno é o último a saber. Eu queria saber sim com toda certeza. Pra saber o canalha que ele é, eu não vou falar sobre a moça que ele pegou. Ela não utilizou a palavra moça. Ela introduzou uma palavra bem pesadinha. Manda beijos pra minha cunhada, Joicienne, amo ela. Beijo! Mas, gente, vocês já pararam pra pensar? Assim, indo nessa... Não tem nada a ver com a pergunta? Uhum. Mas por que que a gente xinga o outro, sendo que quem tem compromisso com a gente é quem se relaciona com a gente? Eu também penso nisso. Eu fico... Me deixo um pouco preocupada, porque a gente parece que... Tem gente que até processa a amante, né? A responsabilidade de quem realmente tem compromisso com você. Sim, verdade. Entendeu? É sem lógica. Quem teria que ser, quem foi o safado, é a pessoa que tá do seu lado. O outro lá, às vezes, foi engamelado. Mesmo sabendo, gente... O compromisso não era da outra pessoa. Exatamente, entendeu? Então, não sei. Parece aquelas histórias no sofá, né? Reflexões façam. O cara descobre que a mulher traía ele no sofá de casa. E aí, de repente, um dia ele fica indignado, chateado e resolve vender o sofá. Acho que é isso. Enfim, tem gente vendendo sofá, cama, né? Até a casa. Ah, meu Deus. Microfania. E o pulso ainda pulsa. Graças a Deus, né? Porque se parar de pulsar, o que vai acontecer? Nossa, nem brinca. Nossa senhora. Você morreu e sua mãe te mata, e a gente também? Para. Deixa eu fazer gracinha. Ai, gente. Olha, eu vou falar... Não fala não. Faz a pergunta. Eu acabei... Voltando, Jennifer de Nárnia. Um, dois, três. Acabei de ler um meme aqui. Gente, sério. Sei. A vida é engraçada. Mas vamos lá. Hoje queremos saber se você fosse traído. Você realmente gostaria de saber? Ou que os olhos não veem, o coração não sente? Pra que saber, né? Me deixa aqui no meu relacionamento tão perfeito. Pra que vocês querem destruir esse relacionamento de conto de fadas? Lembrando que no conto de fadas... Pra você ver o tanto que é um saco o relacionamento, que na hora que elas encontram o príncipe, a história acaba. Jennifer. Mas tem gente que nem encontra o príncipe. Encontra uns sapos mesmo por aí afora, né? Mira no príncipe e cai no cavalo. Sabe? Bora saber o que a Clarice falou. Eu gostaria de saber, se estiver me traindo, pegar o flagrante pra depois ver o que eu iria aprontar. A vingança é um prato que se come velado. Clarice. Sempre tem a lei do retorno, né? Que a vida deu retorno. Não, o que eu gostaria de ver, eu gostaria. Porém... Enfim, né, gente? Não posso falar isso. Eu já perdoei traição, gente. Nossa, não posso nem ser hipócrita de dizer. Não posso falar de verdade? Você passou uma borracha e esqueceu e não jogou na cara e ficou tranquilérrima? Não, tranquilérrima não. Porque eu acho assim, ó. Eu acho que não erra... Se a pessoa quer perdoar, beleza. Livre arbítrio. Cada um faz o que acha que convém. Claro. Só que eu acredito que pra pessoa perdoar, ela tem que estar num nível de superioridade mental tão incrível. Por quê? É o pensamento que arrebenta ela. Sim. Quando aquele pensamento, mexendo ali, sabe? Falando, poxa, tá acontecendo alguma coisa, eu tenho alguma coisa errada. Como, naquela vez, eu acredito que a pessoa tem que fingir que aquele pensamento não existe, fazer alguma coisa, ler um livro, ajudar alguém, fazer um trabalho voluntário e esquecer de verdade. Aí eu acho que é perdoar. Não, vou contar pra vocês. Eu perdoei, mas por quê? Porque eu era dependente daquele relacionamento. Eu era dependente emocional da pessoa. Você foi obrigada a perdoar, na verdade. Obrigada por mim mesmo. Pressionada a perdoar. Não foi o perdão. Não. Porque o perdão é mais presente pra quem perdoa do que pra quem recebe. Sim. Eu posso perdoar uma pessoa que fez uma meleca na minha vida e ela nem fica sabendo. E tá lindo. Vale uma coisa. Será que quando a gente perdoa uma traição, na verdade, a gente não é muito mais refém daquele relacionamento do que... Porque eu acho que quando você se ama, ah, todo mundo merece uma segunda chance. Tá, mas por dia no momento que a pessoa traiu a minha confiança, porque eu acho que é uma traição, trai muito mais a confiança do que todo o resto. Eu não quero uma pessoa dessa ao meu lado. Quero? Aí é uma outra coisa. E tem muita gente que vai não concordar com você. A Jaqueline Santana. Sim, lógico. Eu prefiro uma separação do que uma traição. Acho que trair é pra pessoa sem caráter. Casada há 10 anos, vivo bem com meu esposo e não sou de esconder as coisas dele nem ele de mim. Aline. Eu gostaria de saber, sim. Por mais que dou, eu queria saber. Não queria ser enganada. Essa história de que os olhos não veem, o coração não sente, uma hora acaba sentindo. Adriana Mendes, eu gostaria de saber, sim. Luara. Foi o meu caso, né? A pessoa me traiu e não me contou. Só que eu paguei com a mesma moeda, né? Dante se recebe. Aline. Quando eu era mais nova, eu até gostaria de saber. Mas hoje em dia eu tô honesta. Do que os olhos não veem, o coração não sente, pois se eu souber, o trem vai ficar muito feio e o regaço tá garantido. Maria das Neves. Eu gostaria, sim, porque eu descobrindo, talvez eu tomaria uma decisão. Eu, em 2015, eu fui traída, né? Meu esposo morreu, eu me traíno. E minha irmã falou que tinha visto há 15 dias antes da morte dele, tinha visto ele com uma morena no carro, sendo que eu não sou morena, né? E ela não me falou. Então eu gostaria que ela tivesse me falado. Até hoje eu falo dela, por que ela não me falou antes? E ela só me falou depois do caso, depois dele morto, depois de tudo acontecer. Eu sempre falo com ela, talvez se tivesse me falado antes, ele nem tinha morrido. Caramba, que história. Enfim. Regilane, com certeza, sem sombras de dúvida. Já Isleine, sim, gostaria, porque erros podem ser perdoados. Traição não é erro, é uma escolha. Nath. Se me trair, eu quero saber sim, porque vou saber, vou ficar caladinha e vou pagar na mesma moeda, pra eles saberem o quanto que é bom trair, né? Porque tem tudo dentro de casa, mas trair por quê? Eu queria saber, lógico, mas ia me dar um troco também, bem dado. Gente, nessa era que a gente tá... Vocês já pararam pra reparar que a gente não pode mais dar troco? Muito perigoso. Uai, não é? Tudo na vida agora é motivo pra... Pra tragédia, gente. Então não dê o troco, pega a sua vida e segue o seu rumo. Às vezes é muito mais tranquilo. Mas eu sempre achei que troco é coisa de comerciante. Eu nunca pensei assim, ai, vou fazer essa coisa de troco. Mesmo porque tem coisa que não convém pra você. Você não tem esses valores. E aí você vai se colocar nesse lugar, porque alguém agiu desse jeito contigo? Eu prefiro pegar minha trouxinha, tchau, sabe? Liberar meu banquinho. Eu não dei uma piscada de estresse aqui, que Deus que me livre. A Jersey Lady, eu fui e me contaram. Eu corri atrás até pegar no flagra pra não pagar de louca. Mesmo você pegando no flagra, ainda vai falar assim, não, não é. E o que você tá pensando, não? Uai? É uma pegadinha, dá-te pra câmera. Gente, eu conto um negócio pra vocês rapidão. Rapidão. Pra vocês verem como é homem. Aconteceu uma situação que uma conhecida minha... Foi até o cara que ela tava ficando. E aí ele chamou ela pra ir, tá, gente? E aí chegou lá, ele tava ficando com uma menina. Aí sabe qual que foi o argumento dele? Meu bem, pra que isso? Ela é como se fosse minha prima. Nossa. Prima? Não podia ser tia, não. Gente, eu não pego primo, não. Mas tem gente que pega. Deus de misericórdia. Eu também não pego, não. Todo sábado, às quatro da tarde, tem Boteco 99. Minha avó dizia que é pecado pegar primo. Ih, mas eu conheço muitas histórias por aí, viu? Pois é. Triste, né? Ela falou assim, como se fosse minha irmã. Eu falei, gente... Que... Que família é essa? Povinho diferente, né? Gente, aqui, ó. Sem saber o que responder, né? Porque é uma pergunta que merece uma reflexão, né, Jennifer? Oi, Nelgo. Tudo bem contigo? A Jennifer é assim. Do nada, né? Do nada. Ninguém, e ela chega cantando uma música que não tem nada a ver com a história. É porque a música é... Só liguei pra perguntar se foi divertido e me traí. Eu sei, eu tô brincando, Jennifer. Eu nunca te traí. Jennifer. Que é o que as pessoas falam. Nossa, maldade, gente. Eu não, eu tô maldada, não. Não tô maldada, não. Não tô com a maldade no coração, não. Pra você que não tá entendendo nada, Jennifer, que loucura é essa? Eu vou te contar. É o seguinte, gente... Tô respirando pra pensar. Se você fosse traído, você realmente gostaria de saber? Ou é aquela... O que os olhos não veem e o coração não sente? O Eder respondeu. Olha, essa pergunta aí me tocou muito, viu? Esse negócio de traição, negócio de ficar sabendo ou deixar pra lá. Eu fiz, foi ver a traição. Cheguei em casa, ela estava com o outro. Opa! Opa! Que chato isso, né? Josimeire Maria. Olha, com sinceridade, eu gostaria sim. Já a Mariane de Araújo, eu iria procurar saber sim. Porque embora meus olhos não tivessem visto, com toda certeza, meu coração sentiria sim. Ana Flávia. Eu gostaria sim de saber. Já fui muito traída, mas sempre corri atrás e descobri as verdades. E não tem esse negócio que é o que o coração... Ou que os olhos não veem, o coração não sente, não. Porque sente sim. O pior segue aqui que não quer ver, né? Porque no fundo, no fundo, acaba sabendo. Só que não quer acreditar, né? Mas eu sempre desconfiava. Quando eu desconfiava, era batata. Eu ia atrás mesmo. Ah, deixa eu ver aqui. Hugo, se eu fosse realmente traído, eu gostaria de saber pela pessoa. Poderia doer, mas ela me dizer. Mas seria pior descobrir por terceiros. Lu, diz. Claro que eu gostaria de saber. Gostaria de saber e depois me dava um chute na bunda dele. Nem jamais queria saber dele. Mas eu queria saber a verdade. Lógico. Renata Fernandes, eu gostaria de saber sim. Porque se está me traindo, é porque não gosta mais de mim. Meu ex, eu descobri. Peguei o celular dele emprestado. E ele nem se deu conta do que estava fazendo. Quando desbloqueou o telefone, tinha mensagem dele com outra mulher. Mensagens não apropriadas. Então, terminei tudo. A mentira tem perna curta. Eu gosto de saber. Porque aí a gente vai saber como lidar com a situação. Porque eu já fui traída e eu peguei no telefone. Eu liguei e dei a sorte de falar com a pessoa. Com a mulher. Mas, enfim. Eu gosto de saber sim. Porque aí a gente vai tomar uma atitude. Não fica enganada. Porque é muito triste. De qualquer forma, a gente sente. Igual a Bruna estava falando aí. A gente sente que quando a pessoa está traindo a gente. Então, é batata. Pode ir atrás que acha mesmo. Beijo, Cássia. Beijo. Maria Lúcia é o que os olhos veem e o coração não sente. Mas, mesmo assim, eu gostaria de saber. Tina. O safado é o cara que está com a gente. Que trai, né? Exato. Só que a outra pessoa sabia. Se o cara é casado ou se ele tem compromisso com alguém, né? Então, os dois são errados. Traição não tem perdão. A vida que segue. Se eu terminaria, não perdoa a traição. Terminaria e continuaria. Porque a vida continua, né? Os dois é errado, sim. Eu acho. E quando vem de uma amiga, então? Ah, a pessoa sabia que fulana é seu marido ou seu namorado e te trai. Aí, você acha que o outro é errado. Não. Do mesmo jeito, é errado, né? Errado mais ainda. Chegando mais participações. Adeus, Zeni, também. Não, eu não gostaria de saber. O que os olhos não veem, o coração não sente, né? Ana Maria. Gostaria, sim. Gostaria de ficar sabendo. E se não fosse pedir muito, 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 assim, demais da conta, seria bom se a gente ficasse sabendo pela boca do traidor, né? Em consideração à história, a tudo que você viveu, que vocês tiveram juntos. Mas que ilusão a minha, né? Quem trai, por acaso, tem consideração com alguma coisa? Você se respondeu, amiga. Eu ia dizer isso. Que consideração? Ele deu, eu prefiro não saber o que os olhos não veem, o coração não sente. Já a Lázaro falou, nós mulheres já sabemos, até pelas atitudes. Fingimos que não sabemos, só pra nos enganar. Mas quando vem a prova, aí a bomba estoura. E aí, eu me pergunto. Sério que vocês querem viver o resto da vida de vocês enganadas? E enganados? Gente, sério. Ai, pra manter uma família. Que família, meu Jesus amado! Que família que tá sendo construída em cima de alguém que te engana e que te trai? Não existe família aí. Existe você sendo besta e continuando em um relacionamento que você não tá feliz. Porque, gente, você saber que você é traído, você sentir que você é traído, que você é enganado. Sejam sinceros comigo, vocês estão ficando felizes. E é uma via de mal dupla um relacionamento, né, Jennifer? Não adianta um carro seguir pra um caminho e o outro pra outra direção. Não vai dar certo. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Já volta? Daqui a pouquinho? Ai, não sei. Acho que eu vou ali. Pergunta do dia. De volta com ela, Jenny. Jenny! Meus amigos, voltei. Eu tava ficando doido. Vamos lá, gente. Hoje estamos perguntando se você realmente tivesse sendo traído. Você gostaria de saber ou é aquela máxima de que o que os olhos não veem e o coração não sente? A Bia Kaylee respondeu. Com certeza eu gostaria de saber sim. Eu não perdoaria uma traição e nem perdoaria a pessoa que soubesse não me contar. Já a Natália diz que sim. E a Fabiana Ribeiro gostaria muito de saber e como? A Keyla. Com certeza eu gostaria de saber. Aquele ditado, né? Aqui você faz, aqui você paga. Só. A Márcia Adriana. Eu prefiro saber porque teria oportunidade de escolher se deu uma segunda chance ou não. A Luísa. Nossa, menina. Como é difícil. Mas eu fui a prova viva disso. Em dois casamentos. Todos os dois. Quase parecido. Mas não precisou nem de eu ir atrás. Eu descobri tudo, né? Mas mesmo assim eu fui pra investigar, pra ver mesmo. É o que eu queria ver mesmo. Mas é bom a gente descobrir e tirar a verdade, né? Amélia Benedita, eu queria saber. Ele não perdoaria uma traição também? A Leocardia. Então, não adianta nada a pessoa chegar em você e falar que seu parceiro tá te traindo se você vai continuar com ele achando que essa pessoa tá só fazendo intriga ou com inveja do seu relacionamento. Então, eu prefiro eu mesma descobrir por conta própria que estou sendo traída. Porque aí eu vou ter a certeza e dar um passo. Porque hoje em dia as pessoas chegam em você e falam que você tá sendo traída. Elas não acreditam. Já a Joana Dark falou, eu já fui traída pelo meu ex-marido e hoje eu não quero saber de nada. Pois eu sou de boa. Ele esquenta a minha cabeça, não olho o celular, o celular não, nem vejo nada e nem pergunto. A Renata. Gente, eu gostaria de saber sim, o motivo sim. Gostaria de saber sim, mas moço na hora. Já o Vitor Gabriel, gostaria de saber porque ficar nessa história do que os olhos veem e o coração não sente é uma ilusão. Ficar nesse lenga-lenga é foda. Anitta. No meu caso, se eu fosse traída, eu gostaria de saber sim. É muito triste a gente saber pela boca dos outros, né? Do terceiro. Eu gostaria de saber sim. Gemarly Moreira. É bom saber pra dar um basta. Bom, e essa história continuou por aqui porque a pergunta do dia ainda não acabou não, né, Jennifer? Não acabou não. Acabou, Jéssica. Não, não acabou. Continue respondendo que tá pegando fogo. Tão dando o que falar por aí afora, né, meus gente? Te vi, bebi. Não, vi você e eu tô nem aí pra você. Vá pro raio que o parta. Tão amorosa. Tão gracinha. Pergunta do dia com ela, Jane Jane. Serei rápida. Rápida e rasteira. Hoje estamos perguntando pra vocês aí do outro lado. E aí, se você estiver sendo realmente traído, você gostaria de saber? Ou que os olhos não veem, o coração não sente? Se ele respondeu. Os olhos não veem, o coração não sente. Mas a gente acaba sabendo de todo jeito. Já aconteceu comigo, eu já fui traída. As pessoas me contaram. E eu fui atrás. Eu vi e perdoei. É difícil perdoar. A gente nunca esquece. A gente vira e mexe. A confiança vira zero. Não confio mais totalmente no parceiro da gente. Mas hoje, meu esposo, nós vivem super bem depois de umas 300 traições. Você não vai continuar tudo não, minha amiga? Quantas horas, Jane? Ah, tudo bem. Agora, em Goiânia, são 18 horas. Alô, Ana, eu gostaria de saber, sim, se possível, que ele não desconfiasse de nada. Pois eu saberia e faria pior. E deixava ele achando que não sabia. Já, Raquel, eu gostaria de saber. Já fui traída uma vez, fiquei sabendo e dei o troco. Voltando pro áudio, tem o Delmiro. Eu fiquei sabendo pela cunhada dela. Como se diz, o meu próprio amigo de serviço estava ficando com a minha mulher. Aí, quem foi que contou pra mim foi a cunhada dela que contou pra mim. Aí, pra mim, já foi a gota d'água. Aí, eu peguei, saí de casa, terminou tudo. Tudo na Santa Paz. Aí, acabou. O amigo que trabalhou comigo também, mas nunca falei com ele, não conversei nem nada. Foi ela que deu a corda. Mas, quando a carne do homem é fraca, né? Aí, aconteceu. Mas, pra mim, acabou tudo. Maria Gabriela. Lógico que eu queria saber, com certeza, pra dar um fim. Porque traição não tem perdão. Rogério. Eu queria saber, sim, mas eu queria saber de uma boca confiável, né? Pra saber se era verdade mesmo. Já que ela escolheu o outro, então fica com o outro pra lá. Porque, gente, pra fazer fofoca também tem muito. Manda um abraço pra nós aqui, aqui no Bar do Fiotinho. Valeu, meninas! Valeu, todos do Bar do Fiotinho. Beijo pra vocês. Luzia. Pra que saber? Eu mesma descobri várias traições. Briguei, bati, apanhei. Ficava atrás do carro, no banco de trás, pra não me ver, pra ficar vigiando. Na hora que pegava, chegava em casa, eu perdoava. Foi ainda minha filha que falou assim, ó, mãe, com todo respeito. Só que é o seguinte, a sem-vergonha nessa história não é meu pai, não. A sem-vergonha tá sendo a senhora, a senhora deveria valorizar mais e largar meu pai. E foi isso que eu fiz, né? Então pra quê? Cobrir pra não largar? Beijo, Luzia. Vagner? Bem, eu só dou um abraço a senhora ver pessoalmente. Porque fofoca tem demais. Joana? Eu não gostaria de saber. Eu já fui traída pelo meu ex-marido. Eu fui atrás e procurei, né? A saber. Então, hoje eu não vou atrás mais. Eu tenho um relacionamento, um namoro de sete anos. Não vou atrás, não olho o celular, não procuro e não quero saber, entendeu? Ele faz o que quer e eu tô na minha bem de boa. Ana Maria Santana? Com certeza, eu gostaria de saber. E quem soubesse e não me falasse, ia ficar de mal também. Melimar? Que os olhos não veem, o coração não sente. Então, no caso, se eu fosse traída e eu não tivesse visto, eu não queria saber, não. Não queria, não. Não quero. E aí, Jennifer? Olha, fiquei surpresa, viu, com as participações de vocês. A Irene Lopes gostaria de saber até pra dar um basta na relação. Se me trai, não me quer. Terminaria a relação. Antônio, eu não queria saber o que os olhos não veem, o coração não sente. Eu penso assim. Luzia César? Gostaria de saber, com certeza. Traído e sendo chacota dos outros, não dá. Aquele Lara? Eu gostaria de saber, porque se não, se não, sei que fico achando meu companheiro. Agora, se já fica diferente a relação ou nem tem relação mais. A Glaucia, sim, eu gostaria de saber. Suelene? Oi, gatonas. Então, eu quero saber sempre, porque mesmo se eu chegar a perdoar, eu vou ter sempre um motivo pra ficar de olhos abertos. Beijos, gatas. Joyce N, sim, gostaria de saber. Afinal, a gente mata a cobra e mostra o pau, né? Já fui traída e perdoei. Maria Aparecida? Que os olhos não veem e minhas amigas me contam. KKKK. E os vizinhos também, então, gente, na verdade, a pessoa que mora em Goiânia e ela fez uma coisa errada, achando que não parece ninguém, vocês não têm noção, gente. Se eu contar pra vocês, ninguém acredita. Raimunda, gostaria sim. Deus do livro, não de acontecer isso. Gostaria demais. Tem o ditado que diz, quem avisa amigo é. Gostaria demais da conta e também ia correr atrás pra ver, pra crer. E a Maria Quitéria, com certeza, eu gostaria de saber. E vamos ao telefone. Agora, nesse exato momento, a Geomária de Araújo Santos, é ela que participa com a gente. Oi, Geomária. Geomária, amiga! A louca, né? É, a Geomária não está nos escutando, Jennifer, será? Geomária, você não está nos escutando? Eu estou ouvindo ela, mas acho que ela não está nos ouvindo. Também acho que não. Enfim, Geomária, Geomária não está nos escutando, pelo menos não nos respondeu. Mas ela disse assim, sim, gostaria de saber que estava sendo traída. Até pra dar um basta e resolver essa questão. Até porque isso é uma falta de respeito. Então, gente, vimos que tem uma galera que não gostaria de saber o que os olhos não veem e o coração não sente. E eu acho que isso é muito particular. E não adianta você dizer, ah, eu gostaria de saber. Beleza, você vai tomar alguma atitude? Ou não. Então, às vezes, é melhor você nem saber. Se for pra continuar, é melhor você nem saber. Pelo menos a outra pessoa não tem certeza que ela te fez de besta e vai continuar te fazendo de besta sem ter nenhuma consequência. Não é mesmo? Obrigada. Limpa o gatinho, assim, ó. Ela está escorrendo veneno. Eu estou falando isso porque eu já não perdoei uma traição, mas continuei. É, foi sábio? Óbvio que não, né, gente? Fui traída outra vez, mas é claro que sim. Alguma dúvida? Inclusive, fui trocada e por uma até bem má feia. Sério? Enfim. Mas ela tinha uma graninha, né? Quem mandou eu nascer linda, porém pobre? Gente, beijo, brincadeiras à parte, eu vou nessa. Até amanhã. Fiquei sabendo. Aviões do forró. Eu sempre fico.